Pessoal, esse post foi feito por mim na minha página do Facebook e fala sobre o casamento do Sadio Mané. Eu fiz esse post no dia de ontem e diz assim, parabéns ao Sadio Mané pelo seu casamento e depois no segundo parágrafo eu falo sobre a admiração que eu tenho para o Sadio Mané. Admiro muito o Mané por tudo que ele fez de futebol no seu país e fora. Então o Mané, para quem não sabe, tem feito muitos projetos na sua comunidade nativa no Senegal e também em vários cantos do Senegal, em que ele tem desenvolvido projetos ligados a construção de hospitais, escolas e também tem construído recentemente, no princípio desse ano já, um estádio de futebol. Então já terminou o estádio, ele foi lá e inaugurou o estádio de futebol antes de ele partir para a Côte d'Ivoire, onde terá o cano de 2024. E depois esse último parágrafo eu coloquei já aqui, onde eu digo que Mané é um dos poucos jogadores de futebol africanos a casar com uma mulher preta. Então, essa época aqui do casamento com uma mulher preta é muito importante, tem que se falar com mais frequência. Isso porque você vê que Mané casou com uma mulher da mesma raça e, claro, isso levantou muitos comentários, a gente não está a falar sobre isso e o que eu posso dizer é que muitos de nós, quando vemos essa foto, nós nos sentimos identificados. Você vê que você se identifica quando você vê um homem negro a casar com uma mulher negra. Nós nos sentimos identificados. E muitos que veem essas fotos dizem que são um casal realmente bonito, uma coisa boa de se ver e realmente uma coisa mesmo boa de se ver. Isso é muito diferente quando você vê um jogador de futebol, por exemplo, francês, com uma mulher branca. Você vê que nós não nos sentimos identificados. E por que é que tem que se falar muito nesse tópico? Porque, realmente, quando você fala de casamento, casamento não é uma questão, na minha opinião, tudo isso é a minha visão. Você pode ter uma opinião diferente, mas a minha visão é uma visão um pouquinho mais fria. Então, porque, para mim, casamento é basicamente um negócio. Casamento é um pacto que você faz, é um contrato. É por isso que, quando você casa, você vai numa conservatória e você assina um documento. Então, para mim, casamento é você assinando um documento onde tem um contrato de que os teus bens serão os bens daquela pessoa. E tudo o que você faz também vai impactar aquela pessoa e vice-versa. Então, quando o Mané casou com essa mulher, quer dizer que tudo o que o Mané tem, essa mulher também vai ter. E tudo o que o Mané também vai ter, isso tudo em todos os sentidos. Então, no sentido espiritual, como também no sentido financeiro. Então, quando um homem negro que tem um certo poder, casar com uma mulher de uma raça diferente, mas temos que o Mané casasse com uma mulher, por exemplo, da Coreia do Sul ou da raça japonesa. Isso quer dizer que tudo o que o Mané tem praticamente vai para o Japão. Porque, em termos estatísticos, a mulher vive mais do que o homem. Então, para quem não sabe, a mulher vive mais do que o homem. Então, daqui a uns 60, 70, 80 anos, quando acontecer alguma coisa, tudo o que o Mané tinha vai para a mulher. Então, quer dizer que se o Mané casasse uma pessoa do Japão ou da Coreia do Sul, quer dizer que daqui a 60 anos, tudo o que o Mané trabalhou durante a vida, não vai ir para benefícios dos senegaleses ou dos africanos. Vai diretamente para o Japão ou para a Coreia do Sul. Então, isso não tem nada a ver com... Ah, não pode casar com outra raça. É mais por questões contratuais. Quando você casar com alguém, tudo o que você tem vai para essa pessoa. É isso que acontece. E, do meu ponto de vista, o que existe no mundo do futebol ou no mundo do desporto é que existe uma máfia que prende os homens, nesse caso, pretos, para casarem com mulheres brancas por uma questão de controle de riqueza. Eu não vou aqui passar pano para esses jogadores de futebol ou para esse africano do desporto que casam com pessoas de raças diferentes e aí dizer que eles estão a fazer isso porque não sabem. Não, eles sabem o que estão a fazer. Eu não estou a passar aqui pano para ninguém. Eles sabem o que estão a fazer. Eles sabem que estão a casar com essa mulher de raça branca porque estão longe da carreira, querem manter aquele status. Porque, para alguns, por causa do complexo, casar com uma pessoa de raça branca é como se tivessem a ter um upgrade na vida. Na verdade, não estão nem nada, mas pronto. É como se tivessem a ter um upgrade na vida. Então, é isso que acontece. Basta você ver. Os homens que libertaram o continente africano no princípio quase só dizer que eles casaram com mulher branca. Agostinho Neto, tipo, comem cruma. É complicado. Esse é um tema que tem que se falar com mais frequência. Talvez eu faça mais vídeos sobre isso no futuro. Mas, quando eles fazem isso, do meu ponto de vista, existe aí uma máfia dentro do mundo do futebol ou dentro do mundo do desporto que prende os homens, nesse caso, pretos, para que, quando eles conquistem alguma fortuna, essa fortuna depois, para as futuras gerações, não vá mais para as comunidades pretas ou para a sua própria raça. Porque, sim, é uma questão também racial. Então, esses jogadores sabem o que fazem. E é por isso que muitos deles, quando casam, casam com uma mulher de raça branca no ojo da carreira. E você vê, quando eles chegam nos 35, 38 anos, e quando posam as botas, quando acabam as carreiras e se reformam, logo acontece o divórcio. Por quê? Porque essas mulheres realmente não casaram com eles. Só aqueles que são. Mas, sim, para aproveitarem aquilo do bom que está acontecendo na carreira dele. E quando ele posar as botas, realmente o casamento também acaba. É isso que acontece. E, dificilmente, isso vai acontecer com Sadio Manet. E, dificilmente, isso acontece com jogadores pretos que casam com mulheres pretas. Basta você ver o caso do Drogba, por exemplo. Casam com uma mulher preta. Terminou a carreira, mas o casamento continua normalmente. Então, essa máfia existe não só no futebol, como também no básquet. E basta você ver que, no caso da seleção francesa, o casamento chega a ser um pouquinho mais, digamos assim, mais escancarado. E Manet sabe sobre isso. Manet tem conhecimento e tem noção disso. É por isso que ele escolheu casar com uma mulher da mesma raça. Lembrando que Manet começou sua carreira também num clube francês. E, claro, ele também, com certeza, tinha a opção de jogar pela seleção francesa de futebol. Mas decidiu jogar pelo Senegal. Tem tido mais impacto no Senegal. E, claro, já ganhou o Cannes. E está a torcer para o Senegal. A Nigéria, é claro. A Angola, né? Também. O meu país também tem que ganhar o Cannes. Esse ano, para o clã de 2024. Para quem me acompanha no Facebook, sabe que eu gosto muito de futebol. Mas, Manet, está de parabéns. E tomara que essa atitude se repita com outros jogadores de futebol e outras estrelas também de alto nível. Eu quero ouvir a tua opinião sobre a questão de casamentos interraciais em jogadores de futebol. Eu comento aqui a tua opinião. E, claro, se vocês querem que eu faça mais temas ligado a esse ponto de casamentos interraciais, principalmente para pessoas de raça preta que estão em posições de poder. Comente aqui. Eu quero ouvir também a tua opinião. E, claro, se inscrevam no meu canal do YouTube. O link está disponível na minha bio. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.